Tarde de segunda-feira em Canarana, a reportagem da Vida Nova FM recebeu a informação de que um grave acidente teria acontecido aqui na MT-326, nas proximidades da Caramuru. Como vocês podem ver ao fundo, lá está uma caminhonete Hilux, dos novos modelos, do Ibama. E ali em cima, a carreta que acabou se chocando de maneira muito violenta contra essa caminhonete. E a gente pode ver aqui durante esse acidente que pelo menos uma das vítimas está presa nas ferragens, um acidente fatal envolvendo três veículos. Nós não temos informações detalhadas de como esse acidente aconteceu, porém você vai ficar sabendo juntamente conosco o que aconteceu há 30 minutos atrás. Agora são praticamente 15 horas e mais 20 minutos desta segunda-feira e dentro de instantes você vai ficar sabendo do que aconteceu dentro aqui da programação da Vida Nova FM, da TV Nova Web, em cima desse acidente que acabou ceifando por pelo menos mais uma vida. Com as informações preliminares que a gente tem, os motoristas das carretas, essa carreta está aqui e mais à frente, a uns 100 metros, a outra carreta está também caída fora da pista. Pelo menos com as informações preliminares que nós temos, o estado de saúde dos motoristas das carretas é estável. Para falar sobre o que aconteceu nesse acidente e está auxiliando aqui no isolamento do local, está o Sargento Raoni, que vai nos dar mais detalhes. Sargento, esse acidente aconteceu por volta de qual horário? Então, esse acidente aconteceu por volta de duas e meia da tarde e nós fomos solicitados para vir aqui e prestar os primeiros atendimentos. E solicitamos também a ambulância para vir no local, porém a ambulância veio e não conseguiu os sinais vitais na vítima que é visualizada dentro do veículo. Porém, nós solicitamos também o corpo de bombeiros que vai tomar as providências para retirada do corpo e também para a gente conseguir visualizar se tem outra vítima dentro do veículo, né? Porque não tem como ter uma visão agora. Então, vamos acionar um maquinário aí para retirar esse caminhão e averiguar a situação dentro da caminhonete. É, mais um grave acidente que aconteceu aqui no chamado local, nas proximidades da Caramuru. E, Sargento, pelo menos com os relatos das testemunhas, o que foi que aconteceu do que foi relatado das pessoas que estiveram aqui presenciando esse acidente? Então, nos foi relatado que as duas carretas estavam indo a sentido BR-158 e a caminhonete do Ibama estava indo em sentido da cidade, né? E o que relatou o condutor do primeiro caminhão que estava na frente lá foi que a caminhonete invadiu a pista de uma vez, pode ter perdido o controle, pode ter passado mal na direção, invadiu a pista de uma vez e colidiu na frente desse caminhão. O caminhão estourou o pneu e saiu da pista para o lado esquerdo, né? E a caminhonete veio para cima do outro caminhão que estava seguindo. Mas esse caminhão bateu de frente com essa caminhonete e saiu todos os veículos da pista. Justamente sobre isso, então, quer dizer que essa caminhonete que está acidentada, que o pessoal pode ver ao fundo, ela teve duas colisões, então, com duas carretas, é isso? Exatamente. Ela colidiu primeiro na carreta que saiu da pista e, posteriormente, foi colhido por essa outra carreta que vinha logo em seguida. Sargento, muito obrigado pelas informações e a gente vai seguir mostrando com mais detalhes o que aconteceu durante a tarde dessa segunda-feira.